Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Eu sou a Marcia, pra você que não me conhece, hoje eu vim aqui muito bem acompanhada com as minhas lindas, porque eu estava morrendo de saudade delas, tá? Ó, se recuperando muito bem. Olha essa pituca, gente! Olha um monte de botãozinho, é uma fofa de mamãe. Mas eu vim aqui hoje dar um update de um vídeo que eu fiz sobre as orquídeas com falta de nutrientes, tá? Eu já tenho um pequeno resultado aqui e eu quero hoje mostrar pra vocês, tá bom? Mas antes de ir pro vídeo, eu já quero pedir aquele joinha, tá? Pra fortalecer o nosso canal. Se inscreva se você não é inscrito, mais de 50% das pessoas que passam por aqui e assistem o nosso vídeo não é inscrito, gente. O que vocês estão esperando? Vem fazer parte aqui do nosso cantinho, tá? Pra ver essas coisas lindas que eu trago aqui pra vocês, tá? E também aí, dividir comigo, né? Aquele amor maravilhoso pela natureza, que eu trago sempre trilhas maravilhosas aqui, tá bom? E eu espero contagiar cada um de vocês com meu amor aí pela natureza, incentivando você a explorar esse mundo lindo que Deus nos deu, tá? E lembrando sempre de proteger. Não deixar lixo, não precisa deixar rastro pra trás, tá bom? Pra que continue sempre lindo toda vez que você voltar lá e que também as pessoas no futuro possam ir lá e admirar assim como a gente, tá bom? Então vamos pro vídeo? Ok, gente. Então, olha, pra você que ainda não viu, vou deixar aqui no card, aqui embaixo na descrição, tá? Esse vídeo que eu fiz falando sobre a deficiência de nutrientes que eu tava tendo aqui. Eu não tinha certeza se era excesso de luz, o que que tava acontecendo, porque eu tava acontecendo com vários orquídeos ao mesmo tempo, tá bom? Então se você não viu, assim que acabar esse vídeo aqui, corre lá, dá uma olhadinha. Não esqueça de deixar aquele joinha pra ajudar aí o YouTube a distribuir nossos vídeos por aí, tá bom? Mas quero mostrar aqui hoje, pequenos resultados, gente. Graças a Deus, ó, tem com muita alegria. Essa fofa tem algumas delas, né? Duas delas estavam em floração, parece que eu mostrei aqui no vídeo. E essa era uma delas, e essa linda, olha. Eu amo essa menina, é maravilhosa, mas pra quem não viu, tem resto aqui ainda, olha, das manchas na folha, tá vendo? Essa mancha, esse defeito na pigmentação aí, tá? Então eu desconfiei que era falta de magnésio. Como eu fazia antes, eu sempre que vou, sempre reguei minhas orquídeas com água da torneira, tá? Eu não tenho esse luxo de filtrar água, de coletar água de chuva, que quando chove tá congelando lá fora, então não tem jeito. Mas, e também vamos combinar que água filtrada pra o quê? 200, 300 orquídeos não é uma realidade, né? Mas, o que eu fazia? Antes, eu coletava água da torneira, em alguns galões que eu tenho aqui, e eu deixava dormir de um dia pro outro, pra que ficasse mais fraco, né? Os sais que tinha na água, tá? Pra que não queimasse, essas coisas todas. Aquela tratamento de água, aquelas coisas, cloro, tudo que tem água, pra que não prejudicasse minhas orquídeas, porque eu também uso, né, adubo, o 2020, o 2020, eu uso também várias outras coisinhas aqui. Então, quando essa água ficava mais leve, né, menos pesada de minerais, era a hora que eu regava, que eu fazia e regava minhas orquídeas. Mas, eu comecei a reparar que elas estavam passando deficiência de alguma coisa, ou era excesso de luz ou era deficiente. No começo, eu recebi muitas sugestões, sim, que poderia ser excesso de luz, eu também achei que poderia ser. Troquei elas de lugares e tudo, fiz todo aquele jeitinho. A gente faz o que a gente pode, né, na verdade. Mas, não condicionado, não era a luz, tá? Então, não era a luz. Mas, eu peguei e fiz, até anotei aqui pra não esquecer, ó, eu usava um pintezinho assim, um pouquinho, eu pegava um pouquinho assim, dava uns quatro carocinhos de magnésio e diluía na água, tá? Coloca aqui agora, ó. Era essa a quantidade, aí eu passei a colocar essa aqui agora. Tá bom? Então, é... Fiz um teste, tá? Na verdade, eu ia trazer esse fit pra vocês em quatro semanas, mas eu não vi grandes resultados, grandes coisas, né? A orquídea precisava de um tempinho pra se adaptar com aquela introdução maior também de magnésio e tudo isso. E eu estava colocando também vinte gotinhas de Calmeg, aquele produto, esse aqui da foto, que eu uso, junto aqui, é... com os meus... minhas coisinhas que eu dou pra ela, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu parei de usar aquele pouquinho e coloquei uma concentração um pouquinho maior de... de... de sais de magnésio. E também colocava vinte gotinhas. Aí, fui fazendo esse processo. Primeiro eu fiz, né? Lógico, não estava colocando em todas, porque eu não tinha certeza o que era. Mas, essas que eu trouxe pra você aqui, especificamente, estavam no vídeo, tá? Que eu mostrei a danificação nas folhas. Elas estavam lindas, felizes, maravilhosas, mas... Esse defeito estava aí e continua em algumas folhas ainda. Mas, eu quero mostrar isso pra vocês, olha. As folhas novas que vieram depois... Ó, essa aqui ela ainda estava sobre tratamentozinho. Veio menor, né? Por causa do estresse, mas tá aí verdinha. E só foi melhorando, olha. Olha, olha essa que linda, gente. Olha essa tonalidade, esse verde maravilhoso. E ainda tá vindo outra pituquinha aí. Então, é isso que aconteceu. Tá vendo? Dá pra ver a transição, olha. Olha essa folha aqui. Então, deu pra ver que ela estava sofrendo com alguma coisa e agora está linda e maravilhosa. E olha a grossura dessa raiz pituquinha aí, olha. Olha isso. Tá, e eu espero que ela floresça de novo esse... Uh, gente, tem uma marquinha aqui bem pequenininha, bem longe. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha ali, tá vendo? Uma pintinha aqui, bem aqui. Tá parecendo ser alguma coisa empurrando, tá? Acredito que é a floração que tá aí pra vir pra gente. Ela é linda, gente. É super doce. Coisa mais linda do mundo. Presta atenção num buquê com florzinhas desse tamanzinho. Linda demais. Mas chega dela, vamos falar dessa aqui agora. Essa aqui, gente, tava em pior situação. Olha isso. Eu acredito que com o tempo essa também vai voltar, tá? Mas eu tô mais feliz é com as novas folhas. Olha só. Ainda dá pra ver que não está tão bonita quanto a outra da outra que eu acabei de mostrar. Mas já pegou, assim, um pouco da pigmentação de volta. Olha isso. Olha essa. E olha essa. Esquece a sombra, né? Porque tem luz aqui, ó. Então vai dar sombra. Mas olha ela. Normal. Ainda tem um pouquinho de descloração. Eu consigo ver. Mas já deu uma melhoradinha nas folhas novas. Então, essa linda também é maravilhosa. Se você não viu ela em floração, tem ela nesse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. É um buquê maravilhoso, gente. Me enche a alegria quando essa menina floresce. Outra pequena, eu acho que essa não estava no vídeo. Mas essa linda, gente, olha isso. Você consegue ver claramente aqui a descoloração. Olha isso, gente. Agora, olha a folha nova. Voltou todinha a pigmentação. Olha isso. Olha. Claro. É gritante. Olha isso. E olha isso. É extremamente gritante. Está feliz. Olha. Raízes novas. Aqui. Folhinha nova saindo. Tá? Mas essa é uma das que eu fiquei mais encantada. Porque está realmente gritante aqui a diferença, né? E aí a folhinha dela veio totalmente perfeitinha de volta. Então, eu considero um sucesso. Tá? E eu confesso que eu tenho feito em outras orquídeas também. Olha isso, gente. Nicataleia também dá. Olha isso aqui. Olha o tamanho dessa descoloração. Agora, olha. O broto novo. Que maravilha. Olha isso aqui. Olha essa. E olha isso aqui. Coisa mais linda, gente. Coisa mais linda e maravilhosa. Está vendo? Olha. Essa aqui também é nova. As folhas novas estão vindo maravilhosamente aí. Tá? E uma coisa que acontece. Quando a orquídea está com falta de nutriente. Ela tira das folhas velhas. Para suportar as folhas novas. Os brotos novos. Então, é normal que a velha ainda não tenha se recuperado, né? Direitinho. Mas as novinhas estão maravilhosas. Eu acredito que depois essas venham aí a voltar a ficar lindas. Porque essas aqui estão bonitas. Olha. São mais velhas e ainda estão bonitas. Então, eu acredito sim que essa vai voltar depois. Mas elas colocam sim. Tá? Toda energia e carinho aí nas folhagens novas. Nos brotos novos. Então, acredito que por isso também os brotos estão mais bonitos. A gente está ansiosa com isso aqui. Olha. Está vendo a sombra aí? Estou ansiosa. Mas está demorando um pouquinho, viu? Eu espero que ele não tenha cercado lá dentro. Mas no mais é isso. Eu vim aqui mesmo só dar esse update para vocês, tá? Deixa eu trazer a Celina para o palco para ele ficar aqui do meu ladinho. Eu vim dar esse update para vocês. Para vocês verem aqui como está o resultado desse vídeo, tá bom? Que eu tinha feito um tempinho atrás. E eu estou muito feliz, tá? Com o que eu consegui ver aqui até agora. De desenvolvimento, né? Do que está acontecendo. Então, eu considero que foi bom, tá bom? Então, eu peço aquele joinha novamente. Se você ainda não deu, tá? Corre lá. Vai lá ver também o vídeo que eu mostro, né? Naquele momento como elas estão. E sem contar que vocês vão ver florações lindas. Porque essas princesas estavam assim no alto. No alto do glamour delas, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um beijinho no coração. Obrigada por ter ficado aqui comigo até agora. E eu fui!